Música Programa Portal SC com Joaquim Padilha Música É a Galeria Band com as melhores opções em compras Galeria Band, acesso pelas ruas Paula Pereira e Major Vieira Com a Band Matriz, Band Hering, Band Boutique, Band Brinquedos e Restaurante Band Com delicioso buffet completo a partir das 11h30 E aos sábados, deliciosa feijoada Venha para a Galeria Band e faça suas compras com a facilidade que só o cliente Band tem Band veste você, veste a vida Música Quando pensar em construir ou reformar Pense em uma empresa sólida E que está há anos atuando com competência e credibilidade Rocha Empreendimentos Você sonha? A gente constrói Rua Frei Menandro Camps, 1615 Canoinhas, Santa Catarina Telefone 3622 6716 Música 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 Programa Portal SC está hoje em dia Hoje aqui no município de Três Barras Comigo aqui o padre Miguel E o cantor Regi, da dupla Regi Nando E a gente vai falar pra vocês sobre um evento que vai acontecer aqui no município de Três Barras No próximo dia 28 de outubro de 2012 Mas o padre Miguel e o Regi é que vão dar os detalhes desse evento Tudo bem padre? Tudo bem, boa tarde a todos que nos assistem Então esse evento ele acontece no Brasil todo É um dia nacional da juventude Trabalhando as questões dos jovens Políticas públicas, o encontro, enfim A vida do jovem E nós na nossa região Abrangendo Monte Castelo, Papanduva, Major e Vieira Bela Vista do Todo, Canoinhas e Três Barras Faremos esse encontro também dia 28 E nós aqui em Três Barras com muita alegria acolhemos esse evento Que vai contar com um grande número de jovens Aproximadamente entre mil a mil e duzentos jovens Vindo dessas seis cidades que se reúnem para celebrar, para conviver Para ter assim uma experiência da juventude A gente quer mostrar assim o rosto jovem da nossa gente Joia, padre e também o Régio O Régio trabalha na coordenação desse evento Que é o Dia Nacional da Juventude 2012 Que tem o tema Qual vida vale a pena ser vivida? E o Régio vai falar um pouquinho dessa programação Parece que tem durante todo o dia Do dia 28, um domingo Vai ter uma programação bastante intensa Não é Régio, tudo bem? Tudo bem Joaquim Desde já quero agradecer o seu convite Então o DNJ a gente vai abortar causas relacionadas aos jovens Questões familiares, questões de drogas E é importante que a gente quer fazer com que esses jovens que estejam conosco Que eles saiam daqui melhores do que quando chegaram Para a gente trabalhar bastante também o lado espiritual Vão acontecer palestras no decorrer do dia Vai ter show musical com a banda do C3 O nosso bispo Dom Severino estará conosco também Celebrando a Santa Missa no encerramento, às 16 horas Então o dia todo a gente quer convidar o pessoal Os jovens que estão nos assistindo nesse momento Que estejam aqui conosco Que eu tenho certeza que vai ser bem bacana Esse evento não é somente destinado àqueles grupos de jovens Que já participam nas comunidades, nas igrejas aqui da nossa região Mas enfim, a qualquer jovem e qualquer pessoa que queira participar não é isso? Exatamente, até porque tem os jovens há mais tempo que os outros Então é aberto a todos os jovens Todas as pessoas que gostam, que queiram participar com a gente Eu tenho certeza que vai ser bem positivo A nossa igreja em termos de juventude vive um momento bem bacana Assim no ano que vem vai acontecer no Rio de Janeiro a Jornada Mundial da Juventude Com a presença do nosso Papa Então a gente está caminhando O DNJ já é uma preparação também para a Jornada Mundial da Juventude A gente vai estar falando, vai estar abortando alguns temas E é importante que a nossa juventude esteja aqui Para que a gente consiga passar essa mensagem até eles Legal, padre, o senhor poderia também fazer um convite para as pessoas que estão nos assistindo Aqui da nossa região, mas enfim, em qualquer parte do estado Poderão vir aqui para Três Barras no dia 28 de outubro O evento vai acontecer aqui na Matriz Inclusive nós estamos gravando aqui na frente da Matriz Bonita Aqui de Três Barras, a Matriz São João Batista E o padre poderia fazer esse convite especial para quem está nos assistindo Então Joaquim, fico muito grato por esse espaço Que você cede para nós E o convite é esse Querido jovem, você que quer viver uma vida mais bonita, mais dinâmica Mas também você família Que queira vir fazer uma experiência Quando a gente fala de grupo de jovens, fala de jovens Às vezes se tem ideias um pouco distorcidas E nós queremos mostrar assim o rosto jovem Para a sociedade e também para a igreja E ele é um evento da igreja católica, mas aberto também a outras igrejas Então jovem, venha, participe conosco E você verá e terá um dia diferente de alegria, de sonhos E projetos que nós queremos assim ajudá-los a realizar E com certeza um tempo de graça, de bênçãos Já como falou o Regi, em preparação para a Jornada Mundial da Juventude Ok, então aí o convite está feito Padre Miguel e o Regi E toda a equipe organizadora desse grande evento Está esperando vocês aqui de braços abertos e corações abertos também Venha para Três Barros, dia 28 de outubro de 2012 A programação a gente vai mostrar logo em seguida Aqui no final dessa matéria Um abraço a todos e até a próxima matéria aqui do programa Portal SC Um abraço a todos e até a próxima matéria Legenda Adriana Zanotto